Como desabilitar a atualização automática de jogos aí na Play Store? Bom, você vai aqui no seu celular abrir o Play Store, clica aqui na sua foto, depois você vem aqui em configurações e vai vir aqui em preferências de rede. Aqui você vem em atualizar apps automaticamente e aí você vai escolher aqui. Se você não quer que atualize automaticamente, clique aqui em não atualizar automaticamente. Se você quiser que atualize somente quando está com Wi-Fi é a do meio e se você quiser qualquer rede e até mesmo dados móveis é a de cima, beleza? Eu gosto de deixar somente Wi-Fi. Se eu tirei sua dúvida, deixa o like e se inscreve aí. Até mais.